Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Tayana Lopes, trabalho aqui na Comunicação do CPB e bem-vindo à Live Paralímpica. Hoje aqui comigo eu estou com o João Paulo Punha, que é o coordenador do atletismo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a principal competição do ano para modalidade, que é um Grand Prix lá em Marrakech, em Marrocos. João, muito obrigada por ter topado participar aqui da Live Paralímpica com a gente. Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui para passar as informações para o nosso público. Boa, João, a convocação saiu hoje do Marrakech, está lá publicada no nosso site cpb.org.br e vai lá conferir, tem uma matéria com a lista completíssima lá para vocês conferirem quem vai para essa competição. João, a principal competição do ano, eu queria que você comentasse um pouquinho mais para a gente a importância dessa competição e aí também o porquê que essa competição é mais importante, a gente está num ano bem atípico para o atletismo. É verdade, esse ano foi muito atípico, nós no começo do ano ficamos aguardando o Mundial, o Mundial do Japão, e demorou um pouco para não confirmar esse evento, e assim que nós tivemos a confirmação da não realização, nós optamos por fazer uma competição internacional, e essa competição seria no segundo semestre, que nós teríamos, a única competição seria essa de Marrakech, e o Mundial da Iowa também que vai acontecer. O Mundial também, ele sofreu uma alteração, e nós ficamos receosos em levar uma equipe também para o Mundial, e numa nova desistência, uma nova transferência, então optamos por ser Marrakech a competição principal do segundo semestre, e consequentemente do ano também a principal competição. Boa, e o que essa competição oferece de interessante até para o Brasil? É uma etapa do Grand Prix, eu até queria que você explicasse também um pouquinho o que é o Grand Prix, como é que funciona, e o porquê exatamente Marrakech, se tem algum motivo especial ou realmente só questão de data, de calendário? É não, é só questão realmente de calendário, o Grand Prix que a IPC, que a WPC faz durante o ano, são eventos realizados em alguns países, onde existe essa competição, e é uma competição importante, que os melhores atletas do mundo estão ali participando. não tem assim uma regra em relação a provas, então a gente muitas vezes é uma surpresa a competição em si, por exemplo, a última que nós fomos, Paris, era uma competição de um nível até anteriormente não tão forte, só que esse ano, talvez devido à falta do Mundial, foi uma competição que bombou muitos atletas, uma delegação, nós fomos com uma delegação só com medalha de ouro, então os medalhistas de ouro do Brasil que participaram, e mais alguns atletas para classificação, que nós usamos esses eventos, tanto da aula de Paris, como de Notwell, para levar alguns atletas para classificar, que são atletas para o futuro, que a gente já está no nosso radar. E Marrakech foi isso, é o calendário que tinha no segundo semestre, então nós usamos essa competição para isso. Boa, e falando já, até um pouquinho, você já falou aí que em Paris a gente foi só com medalhistas de ouro, já queria trazer um pouquinho também sobre os critérios para essa convocação, o que a gente usou como critério, medalhistas de ouro vai, medalhistas em geral, nos Jogos de Tóquio vão, como é que ficou essa questão do critério? Então, o critério que nós usamos para esse ano, o medalhista de ouro em Tóquio, ele teria uma viagem internacional, e essa viagem foi para Paris, então todos os medalhistas foram, exceção do Claudinei, que pediu dispensa, e o Eltzen, que no dia da semana, ele teve a Covid, ele teve positivo e não pôde ir, os demais atletas estavam lá. E para a Marrakech, o critério é o quarto do ranking mundial, desde 2021 até 2021 de julho, só que os resultados do Brasil feitos em 2021, eles são extraídos do ranking, e colocados dentro do ranking somente em 2022. Então, ou seja, está indo para a Marrakech 26 atletas, que é a convocação, tivemos duas ausências aí, depois a gente fala sobre isso, então são 26 atletas que estão entre os quatro do mundo, com resultados feitos esse ano. Então, se a gente tivesse um Jogos Paralímpicos, um Campeonato Mundial, esses 26 atletas, hoje, nesse momento, estariam em condições de brigar por uma medalha. Então, nós estamos levando o que tem de melhor no momento. Boa, e essa linha de corte é exatamente pensando em medalha, né? O quarto no lugar está muito criticando uma medalha de bronze, né? É, o quarto está muito próximo, né? Então, dependendo da prova, são centésimos ou centímetros de diferença, então a gente investe. E o ranking, ele está muito crescente. Então, há uns anos atrás, a gente levava para Jogos, para o Mundial, atletas do sexto, sétimo, até décimo lugar do ranking mundial. E hoje, com o crescimento, não posso afirmar isso, mas dificilmente nós vamos levar atletas acima do sexto do ranking mundial para uma competição, porque o número de vagas já vai parar nesse sexto lugar. O nível de competitividade também está muito alto. Muito alto. Então, quer dizer, ano a ano a gente vê esse aumento de competitividade, então, são detalhes agora que a gente tem que ter no treinamento, porque senão vai faltar uma... Tivemos exemplo de mesmo resultado e uma ficou com a medalha de prato e outra de... Então, vejam, são detalhes... É detalhezinho, né? Não tem jeito. E, João, você comentou que a gente teve atletas pedindo dispensa, tanto de Paris quanto agora, e isso me chama a atenção, né? Um atleta, ele é convocado, mas ele não é obrigado a ir. E como é que funciona esse sistema de convocação aqui do CPB? Isso. O sistema de convocação do CPB ou de qualquer confederação, ele é um convite ao atleta. Então, existe o GP de Marrakech, existe o Jogos Paralímpicos, o Campeonato Mundial, os Jogos Pan-Americanos. Os atletas são convidados, através de uma convocação, a participarem. Mas não é uma obrigação, ele aceita ou não. No caso, nós tivemos o Petrúcio agora, que pediu dispensa, porque ele está voltando de uma lesão, então ele está em uma fase final de tratamento e preferiu não atrapalhar agora esse final de tratamento, pensando nas competições futuras, que é o correto. Bom, então o Petrúcio é uma das ausências aí, né? Até para quem, quando olhar ali a convocação, é uma das ausências sentidas, né? Nosso bicampeão paralímpico. E tem outros medalhistas também, né? Que a gente também sentiu ali na hora de ver a convocação, porque cai exatamente nesse critério que você falou do quarto tempo, do quarto, quarta marca ou quarto tempo, né? Isso. Me lembra muito aqui, por exemplo, a Juliana, né? Que foi medalha de bronze nos Jogos e infelizmente não estava ali na linha de corte, né? É, a Juliana, ela está em quinto lugar nesse ranking desse ano. Bem pertinho. Foi bem pertinho, se não me falha a memória. Seis atletas ficaram em quinto, né? Então ficaram muito próximos da convocação. Mas o nosso critério foi esse, então nós optamos. E a Juliana, especificamente ela, treina comigo, né? Então foi uma pena, né? Para nós do grupo, em geral. Uma medalhista, como você disse, de bronze está fora, né? Assim como outros medalhistas também em Tóquio não estão indo. Porque, como eu disse, são os atletas melhores no momento, né? Então, hoje, o Juliana e esses outros atletas que não estão, não estão no seu melhor nesse momento da convocação do evento. E nós vamos ter outros eventos para frente que, com certeza, eles vão subir no ranking. Boa! Falando em ausências também, a gente não tem ninguém de cadeira, né? De corrida em cadeira, especificamente também nessa convocação. E fundista, a gente só está com um fundista, né? Que é o Julio. E aí, Petra também a gente não tem, né? Nenhum atleta convocado da Petra. E queria que você explicasse, até dentro do calendário do ano, como é que foi feito? Teve uma distribuição específica? Agora vai mais galera de campo e velocidade? Petra foi em alguma outra? Cadeira focou em outra? Como é que foi essa divisão dentro do próprio atletismo? Não, foi bom você falar nisso. Em relação a cadeiras, né? O pessoal de cadeiras, eles foram para Notwil, onde é um Grand Prix também. O forte dessa competição são as cadeiras, né? Então, o mundo todo vai competir ali. Então, nós optamos por levar os cadeirantes para esse evento. Então, todos eles participaram. A cadeira e a Petra são provas que a gente está em desenvolvimento ainda. Então, o critério para isso foi um pouco mais flexível. Então, não foi até o quarto, mas de uma flexibilidade, porque está em desenvolvimento ainda. E a Petra, apesar de não ser ainda uma prova paralímpica, teve um evento agora recente na Dinamarca, onde nós levamos seis atletas também para essa competição, que a ideia era que esses atletas pudessem fazer uma reclassificação, que vai mudar também a classificação da Petra. E teve um curso também, onde nós levamos dois treinadores para fazer esse curso. E agora, eles retornando, a gente vai replicar esse conhecimento com o Brasil todo. Então, a Petra, a cadeira está mais desenvolvida que a Petra. Então, agora a gente está desenvolvendo mais a Petra ainda, inclusive com distribuição das Petras e cadeiras para o centro de referência. e alguns clubes que, em breve, já vão estar recebendo um formulário para fazer essa solicitação de algumas Petras e cadeiras que nós temos. Boa! E até o que você falou, a Petra não é paralímpica, mas ela está no cronograma do Mundial, né? Pelo menos estava no último Mundial, né? No último Mundial estava, né? Então, por isso que a gente está com essa ideia que ela continue no Mundial e, em breve, ela volte, não, ela entre nos Jogos. Então, a gente está, para não ficar atrasado, né? Então, a gente já está tentando desenvolver isso da melhor maneira possível, já. Boa! Muito bom, João! E aí, até queria aproveitar, né? A gente fala que o Brasil é uma potência no atletismo, e realmente é, né? Eu vou trazer aqui o exemplo da T47, em que a gente tem os melhores atletas do mundo, tem o Petrúcio, tem o Tomás, tem o Estão, tinha o Iô até há pouco tempo, né? Então, a gente tem uma classe muito forte e até isso que a gente comentou antes do critério, né? De ser o quarto, é exatamente por isso também, né? Que a gente, se a gente levasse até o sexto, a gente, dos seis, a gente teria quatro em cada prova. Como é que é também isso para vocês? É, em algumas provas, né? O 47 é um exemplo claro, né? Nós teremos vários atletas lá e nós temos vários atletas que podem estar brigando por uma medalha. O Petrúcio não está indo, mas outros que ficaram de fora têm chance real de estar brigando porque eles estão muito próximos do ranking, né? Então, o 47 é bem claro, mas nós temos outras provas também que isso pode acontecer. O Yeltsin, que foi duas medalhas e não tínhamos o Júlio. O Júlio foi para o Mundial, o Yeltsin não foi lá atrás. Aí o Yeltsin... E agora o Júlio está aqui com um resultado expressivo, né? Voltando. Então, é nossa ideia que nos jogos os dois possam estar ali brigando. Pensar numa dobradinha. Uma dobradinha. Então, essa é a nossa ideia. Isso é bom também para a gente, né? Porque a gente tem essa rotatividade, mas assim, sem perder a qualidade, né? Então, o Petrúcio não pode ir, mas a gente tem outros atletas que têm chances também de brigar com medalha. Tem essa troca, por exemplo, do Júlio, né? Troca não, né? Mas ali, quando um não pode ir, o outro está ali sempre garantindo ali alguma medalha para o Brasil, né? Exato, né? Então, tendo os dois na competição, né? Seria excelente. Então, não foi dessa vez, mas com certeza o ano que vem no Mundial, os dois estarão lá brigando pela dobradinha, né? Só discute a cor da medalha. É, mas isso aí a gente deixa lá para a hora, né? A gente faz a dobradinha, por enquanto. E o bom dessa delegação também é que nós temos dois atletas que não estiveram em Tóquio, né? Legal. Que é o Samuel e o Matheus. O Matheus, ele fez a classificação em Paris, então foi uma aposta nossa, né? E agora já está se concretizando. Então, ele está entre os quatro já do mundo. Então, isso é interessante. Então, esse... Qual que é a classe dele? 44? 44. Então, 44 é uma prova nova agora, corre sozinho, né? Então, isso é bom. Então, ele está em segundo do ranking. Que legal. Então, está brigando ali com o primeiro. Então, o bom é isso, né? A potência e sempre está aparecendo gente nova. Isso é importante. Teve um outro nome também que chamou a minha atenção e que a gente até comentou aqui nos bastidores, que foi o André, né? Que está voltando aí para uma competição internacional. Isso é legal, né? Ter essa volta, tanto aparecendo gente nova, quanto também o retorno de alguns que tiveram, né? Um pouco ausente aí, mas estão voltando. É, o Andrézão, ele foi reclassificado lá atrás, para 54, né? Aí ficou bem aquém, né? No ranking. Sim. E, teoricamente, uma classificação aí que não era a correta. Aí ele passou por cirurgia e agora ele fez uma reclassificação, né? Está em review ainda, mas... E ele foi para a classe 52. Então, ainda se ele voltar, né? Ele pode até ir para 53, que não a 54 que ele estava antes. E na 52 que ele está hoje, né? Então, ele está em segundo lugar do ranking mundial. Então, o que vai mudar se ele ficar na 52 ou 53, é a prova, né? Hoje é o disco e se for para 53 é o peso, mas as duas ele tem condições de estar brigando pela medalha novamente. Então, é um bom retorno para nós, né? Sim. E até isso, também, uma curiosidade, né? Para quem está assistindo a gente, o atletismo, ele abre provas pontuais dependendo da classe, né? Não tem todas as provas para todas as classes. Realmente, tem um estudo ali, né? Até o parte do IPC, para ver qual prova que vai para cada classe, né? Isso também é interessante. Então, a 47 não tem todas as provas, né? A gente já estava comentando exatamente dessa classe, mas a gente tem os 100, tem os 400, pensando em programas de jogos, né? Mas não tem os 200. Então, alguém que faz só 100, 200, abre uma vaga ali para os 400. Então, é todo um estudo, né? Vocês precisam fazer. É, não são abertas todas as provas que se fossem, a gente precisaria de um mês aí de competição para todos, né? Então, o IPC escolhe algumas provas dentro de um critério que ele elabora, né? E a gente vai em cima disso. Você falou a Petra, né? Não é uma prova para a Límpia, mas tem no Mundial. Então, a tendência é que com o crescimento agora, ela vá para... Assim como também algumas provas que são tiradas, né? No caso da Maratona, do Alex, que até Tóquio tinha e agora não tem mais. Não tem mais. João, aí sobre logística agora para Marrakech. Quando que vocês viajam? A competição começa no dia 11, não é isso? De 11 a 18 agora de setembro, já, né? No próximo mês. Como é que é a logística de vocês para essa viagem? Quando vocês saem do Brasil? Vai ter um período de treino antes lá? Como é que vai ser essa logística? Então, a gente deve sair daqui no dia 10. Está praticamente certo isso já. A competição em si, ela começa dia 14. Então, nós vamos chegar lá dia 11. Então, tem 12, 13. Que tem a classificação também. Nós não estamos levando nenhum atleta para a classificação. Mas André, Bete, Júlio, tem mais dois atletas que eles estão em revisão. Então, isso eles podem ser chamados para fazer essa revisão. Então, não é uma coisa que nós já estamos levando para isso. Mas o atleta estando na competição, eles podem ser chamados para... Eles têm que estar lá nesse período, né? Eles têm que estar lá, né? Então, não é uma obrigação eles estarem lá. Mas estando na competição, o IPC já aproveita e já chama esses atletas para... Então, 12, 13 é treino ou classificação. E aí, no 14, começam as competições. Boa. E aí, João, está saindo já um pouquinho de Marrakech, né? Pensando no restante do ano. Marrakech agora em setembro. O que a gente tem ainda esse ano? Tanto nacional quanto internacional. E aí, também, já puxando um pouquinho para o ano que vem, né? A gente não teve o Mundial esse ano, mas aí vai ter o ano que vem. Como é que está aí o restante desse calendário? Então, para esse ano internacional, nós não teremos mais nada. Mas nós teremos quatro desafios, CPB. Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza e São Paulo. O único que está assim meio pendente em relação à realização é Fortaleza, que é o primeiro. Porque houve uma mudança na pista e o IPC exige uma certificação. Então, nós estamos nessa briga. Mas teríamos quatro eventos. Se não for Fortaleza, vai ser em outro local. Então, nós temos quatro eventos ainda que os atletas podem competir para a marca subir esse ano ainda. Então, o último deles é aqui em São Paulo, dia 3 de dezembro. Ah, boa. E aí, para o ano que vem, já até puxando mais para o internacional, como é que está aí a previsão de calendário? O ano que vem está bem complicado. Não sei que dia que nós vamos poder ter um final de semana. Porque nós temos o Mundial, nós temos Parapan e fora todos os eventos nacionais. Sem férias para os atletas. Sem férias. Galera, sem férias não vai dar, mas é por um bom motivo. Na realidade, é 23 e 24, porque a gente tem dois mundiais na sequência agora. Então, é bem corrido. Já existe um planejamento desse calendário. Em breve já vai ser disponibilizado também. Então, olhando ali, semana a semana, não tem espaço vazio. E são as competições nossas aqui, do CPB, os desafios também que ocorrem. Mas todas as competições. Tem o Grand Prix, que não para, mesmo sendo o ano de Mundial e de Parapan. E o Mundial, a gente espera que o ano que vem possa acontecer o nosso Open. Então, é mais uma competição também importante aqui. E fora as nossas semanas de treinamento. Se não me engano, serão 12. Então, quer dizer... Isso de coisa. Então, também tem isso. Então, não para. 365 dias está pouco ali. Temos que aumentar o... Aumentar o calendário, né? E as pessoas, às vezes, ficam muito... Ah, porque o atleta só aparece em ano de Paralimpíada. Nada disso. Tem todo um trabalho ali por trás, ano após ano. Fase de treinamento, competição. Não é só a cada quatro anos que o atleta trabalha. Não, não é não. Ele vai aparecer ali, porque o objetivo final é ali, né? Mas o que ele fez esses quatro anos aí... É bastante coisa. É, não só... Não só os atletas. É, todos. Tem que se preparar para ali, né? Mas o preparar também envolve o antecedente. Sim, é uma reparação longa, né? Não é um mês antes dos jogos eu vou começar a treinar. Tem toda uma preparação, tanto dos atletas, mas também de pensar, né? Por parte da coordenação, toda essa logística de competição. Qual que é mais chave para mandar o atleta? Se tem que classificar, se não tem, né? Tem todo um trabalho ali, não só dos atletas, mas também de toda parte da comissão técnica, né? Da coordenação da modalidade. Não é só a cada quatro anos, não, gente. Tem muita coisa nesse meio do caminho. Com certeza. E tem bastante coisa no meio do caminho. Talvez até um pouco mais, né? Porque os jogos são ali 20 dias, mas a preparação duram quatro anos, né? É, é o que você falou. É o que nós falamos no início, né? Hoje a competitividade está muito grande. Então, se eu não me preparar, eu vou chegar nos jogos. Se eu chegar nos jogos, né? Então, eu posso chegar nos jogos e não estar em condições reais de... É muito difícil isso acontecer hoje, porque quem vai estar nos jogos, ele está dentro de um critério que é bem rígido no sentido de estar em condições de brigar pela medalha. Mas, para isso, eu tenho que fazer quatro anos ali de... Quatro ou mais, né? Ou mais, né? Ou mais, então, é. Exatamente. Normalmente, a gente fala que precisa de dois a três ciclos para você estar brigando por uma medalha. É, o que a gente estava até usando o exemplo da Petra, né? A Petra está em desenvolvimento, mas é para frente, não é? Talvez um resultado tão agora para o Mundial ou para o Parapô, mas é mais para frente, para um ciclo de 28, não de 24. É, a gente espera que 28 já esteja no programa, né? Não todas as classes, mas alguma coisa, já igual teve no Mundial passado, para poder iniciar. Sim, é todo um processo, gente. Nada é da noite para o dia. Verdade. João, eu queria agradecer demais a sua participação aqui na live. O Atletismo é o carro-chefe, né? Do CPB, do Brasil, em Jogos Paralímpicos, em Parapã, né? A gente sempre tem aí uma chuva de medalha, medalha quase todo dia, praticamente. É uma modalidade que realmente tem muitas competições, muitos eventos, né? E é sempre legal poder bater esse papo com você, para entender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre essa modalidade, que conta com o patrocínio das Loterias Caixa. Então, eu também queria agradecer aqui a Caixa pelo patrocínio, é uma modalidade que traz aí muito orgulho, muita felicidade para o Brasil. João, obrigada. Obrigado eu que agradeço e precisando estamos aqui para poder passar as informações aí que tanto almejam aí os atletas e treinadores. Bom, a gente não deixa de conferir a convocação, está lá no site do CPB, cpb.org.br. Não deixe também de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba o cpboficial, no Twitter, cpboficial, para ficar por dentro de todas as novidades do movimento paralímpico. Um beijo e até a próxima live paralímpica.